Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes Até o próximo vídeo de Pokémon XY Eu vou fazer um especial, mano Um dia no canal de meia hora de todos os vídeos, tá, mano? Vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Demorou, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Eu tava na Ilha dos Lendários e agora... Filho? Mãe, eu... Meu Deus, isso tá muito estranho Isso tá muito estranho O que que tá acontecendo? Você acordou? Acordei, filho Mãe, você tava em coma, mãe Eu tava... Não, filho, eu tava tirando um cochilo Ai, meu Deus do céu Mãe, eu tava na Ilha dos Lendários, mãe Eu tava na Ilha dos Lendários O que que você tava fazendo na Ilha dos Lendários? Eu fui pegar a pedra lendária pro... Ai... Ele... Ele se sacrificou pelo seu irmão Mas você tá vendo isso? Ele tá falando comigo Ai... Minha cabeça Como que ele tá falando com você, mãe? Ele fala comigo Meu Deus do céu E meu meu tio sumiu, mãe Então... Ai... Ele falou que seu irmão tá num lugar seguro que só ele, sabe? Ai... Ai... Meu Deus do céu Tá... Tá, calma, calma, calma Então quer dizer que o meu meu tio se sacrificou pelo meu irmão? Sim Por que aquele idiota fez aquilo? Ai... O que mais? O que mais? Fala Meu tio do mal tá torturando ele Não Pra fazer ele seguir as ordens dele Não, 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 não Calma O que mais? É isso Ele falou que tá sendo torturado Meu Deus Se eu deixar o meu... Ai, que dor de cabeça Se eu deixar o meu meu tio com ele Ele vai acabar matando o meu meu tio Não, não, não Eu não posso fazer isso Mas meu meu tio sumiu, mãe Do nada Eu tava na Ilha dos Lendários E eu apareci aqui em casa Então quer dizer que aquele filho da mãe do meu meu tio Ele me teletransportou pra cá Ai, meu Deus do céu Cadê o seu pai? Ai, eu já falo isso pra você, mãe Calma Como assim eu já falo disso pra você? Ai, você não sabe disso ainda, né? O que que tá acontecendo, filho? Ai, mãe, vem aqui Promete que você não vai entrar em choque Não vou te prometer nada Tá Promete não desmaiar Não desmaio? Olha ali Entra ali, meu Que... O que aconteceu com ele? Acorda Mãe, ele não vai acordar Ele não vai acordar, mãe O que que aconteceu com ele? O meu tio do mal Deixou ele em coma, mãe Ele tá em coma Ele tá em sono profundo Ai Você também tava assim Lembra quando a gente foi enfrentar o Mega Mewtwo? Aham O meu Mewtwo Ele teletransportou Eu, você e o meu pai E ele deixou você Dormindo Porque Você tava muito cansada E o seu irmão É Vem aqui Que eu preciso te contar Sobre o meu irmão também Ah, não O que que foi agora? Eu vi o meu irmão, mãe Eu vi o Cheeseburger Como é Como é que ele tá? O que que eu... Ai Há cinco minutos atrás Eu tava com ele, mãe Como assim, filho? É, mãe Eu tava com ele Ele tava preso na Ilha dos Lendários Sabe? Aquele lugar onde a Bonnie tava preso Sim Então, ele tava preso naquela mesma jaula Porque o meu Mewtwo sentiu ele Só que na hora que eu fui libertar ele O meu Mewtwo teletransportou eu pra cá E o meu irmão pra outro lugar Que eu não sei onde é Mas tem mais uma coisa O que? Como que eu vou te falar isso? Sem você surtar Meu Deus do céu O Mewtwo, pra mim, seguiu os planos dele Ele tá meio que envelhecendo o meu irmão, mãe Então... Como assim, envelhecendo seu irmão? É, mãe Ele tem o poder de fazer o que ele quiser, o Mewtwo Então ele tá envelhecendo o meu irmão Ele já é uma criança de uns 2, 3 anos, mãe Ah, não Não, não Não, sim, mãe Eu sei O que? Essa briga agora é minha Não, mãe Eu tenho uma ideia Que ideia? Tá Já que o meu Mewtwo quer tanto que eu sigo as ordens dele Eu vou seguir, mãe Você não vai seguir Não tem outra escolha, mãe Senão todo mundo vai ficar se machucando O papai tá em coma O meu irmão... Não Eu vou Essa briga é minha Não é sua, é minha Ele me quer... Ele não quer você, ele quer eu Ele quer eu Ele quer eu E pra chegar em você? O que ele tá fazendo? Ele tá usando a minha família Então, então eu vou me sacrificar Você fica aqui Não, eu vou me sacrificar Não, mãe Para Ele quer a mim Ninguém mais precisa se machucar Ninguém mais precisa ficar em coma Ninguém mais precisa fazer nada É só eu, mãe Não, eu não vou dar você pra ele assim Não, mãe Não tem mais o que fazer Tchau Não, você... Volta aqui Mãe, não tem mais o que a gente fazer, mãe Eu não vou te dar pra ele assim Mas não é você que me dá, eu que vou me dar pra ele Não Essa briga agora é minha Ele tá mexendo com a minha família Mãe, você... Os meus filhos Você não entende Com o meu marido Se a gente não for logo O meu irmão, ele ficou tipo com 3 anos E menos de dias Daqui a pouco ele vai ser mais velho que a gente, mãe Então eu tenho que me sacrificar logo Senão daqui a pouco ele vai ser um idoso E ele não vai viver nada, mãe Não vou deixar você se sacrificar Entendi isso Desculpa, mãe Mas não tem o que você pode fazer Tem sim O meu Mewtwo está morrendo O meu irmão está morrendo O meu pai está morrendo Só tem a gente e a Bonnie Eu espero que a Bonnie seja tudo bem com ela também Filho O que? A Bonnie tá ali Aonde? Não Mãe Que raiva de você Ai, eu não vou deixar você se sacrificar sozinha Volta aqui, mãe Ai, que raiva de você Você não acha que vai chegar primeiro na área dos lendários não, né? Eu vou, filho Eu falei que eu vou Não, você não vai A gente vai junto, então Vamos voltar pra lá, então Ai, que droga Ai, meu Deus do céu E agora, mãe? Tá feliz aqui nessa ilha dos lendários? Não, filho Não, mãe Eu já falei Eu vou lá me sacrificar E você fica aqui Eu falei que você não vai se sacrificar E você resgata o meu irmão Eu falei que você não vai se sacrificar E você, meu pai e meu irmão sejam felizes pra sempre Não E eu vou lá me sacrificar agora Não, não Tô indo Não adianta Tô indo Eu falei que não Volta aqui agora Estou indo 1 Pode contar, mãe Você não quer que eu chegue no 3 Vou desobedecer 2 O que? 2,5 Aqui agora Estou indo, mãe Ó Eu falei que não Tô, fica com essa pedra Que se você achar o meu Mewtwo Você mega evolui ele E salva O que eu falei? Mãe, eu estou indo lá Se não, meu Mewtwo O seu filho Eu, seu filho Vai morrer Todo mundo vai morrer O papai vai morrer Então eu tô indo Não, você não vai Eu não vou deixar ninguém morrer Ninguém vai morrer Mãe, eu vou Eu disse que Ai O que foi? Ai O que foi, mãe? Ai Minha cabeça É o meu Mewtwo de novo Ele tá vivo Ele tá bem? Ele não tá morto? O meu Mewtwo tá vivo, mãe Por favor Ai, eu não consigo falar com ele Ele fala comigo Não, mãe Não, mãe Fala com ele Vê se ele tá bem Ai O que ele tá falando, mãe? O seu irmão tá na montanha mais alta No, no, no pico dela Sério? Ele tá nessa ilha Ai, então quer dizer que ele teletransportou o meu irmão pra algum lugar dessa ilha Tá, então Pra, pra, pra montanha mais alta Tá Então faz o seguinte, mãe Você vai lá pra montanha mais alta que é ali, tá? E eu vou ali falar com o meu Mewtwo, tá bom? Hã? Você vai lá, pega o meu irmão e eu vou lá falar com o meu Mewtwo Ah, tá E você acha que essa é a montanha mais alta? Não, é aquela Você acha que você vai me distrair tão fácil assim, né? Ai, mãe Para de ser chata Você tá vendo como é essa ilha, mãe? Tem um Mega Venossauro Ele tem muito Pokémon forte, mãe Eu falei pra você Você não vai me fazer mudar de ideia Ninguém me faz mudar de ideia Eu não vou mudar de ideia Pronto Ai, tá, o que você quer fazer? Você quer salvar o meu Mewtwo ou salvar o meu irmão antes? Eu acho que a gente vai ter que salvar o seu Mewtwo antes Por quê? A gente só vai conseguir Porque agora o Mewtwo Tu mal tá Pode, ele pode vir aqui nessa ilha E a gente vai precisar do seu Mewtwo pra deter ele Ai, meu Deus do céu Tá, vamos lá então Eu espero que seja a última coisa que eu faço nessa ilha Que eu nunca mais tenha que pisar o pé nessa ilha Porque, pelo amor de Deus Eu odeio essa ilha Tá, mãe Oi Agora vai ser a nossa última missão nessa ilha Salvar o meu Mewtwo Salvar o meu irmão e voltar pra casa E achar um jeito de tirar o meu pai daquele sono profundo, tá bom? E derrotar esse Mewtwo Tá Tá, é a nossa última missão aqui, mãe Por favor Se eu precisar me sacrificar, não me atrapalhe, tá bom? Você não vai se sacrificar Tá, promete pra mim Se eu salvar todo mundo, você vai deixar eu me sacrificar Não Promete, senão eu vou lá agora sem você E eu vou junto Você não vai Tchau, mãe, tô indo lá Você vai ir assim mesmo? Mãe, não tenho o que fazer Eu falei que não Eu não vou deixar você se sacrificar Ai, você é muito cabeça dura, né? Sou Tá, então vamos salvar meu Mewtwo logo aqui Meu Deus Isso tá uma loucura Esse cara conseguiu ferrar todas as nossas vidas, mãe Ô, mãe, vem logo Eu tô indo Sabe que você tem pokémon de voar, né? Eu sei, né, filha Ai, meu Deus Eu falo que você é um atraso pra mim, mãe Você não fala isso de novo, não Tá, mãe Por que que você... Você tá entendendo a gravidade do problema? Que a partir do momento que a gente entrar pra tentar salvar o meu Mewtwo Pode ser que a gente não volte Eu sei, filho Você tá preparada pra isso? Tô Você não quer ir buscar o meu irmão e eu só ir sozinho, não? Não Eu falei que não Vamos logo, tchau Tchau É pra cá, mãe Mãe, é verdade Ai, meu Deus do céu Eu falo que você só me atrasa Tá A partir de agora É o último Pode ser o último dia da minha vida Ou eu salvo meu Mewtwo E salvo todo mundo que eu conheço Que eu amo Ou eu vou me ferrar, então É agora Tchau Tchau Tchau